Quando vocês ouvem falar de dramas, coisas horrorosas, o pai matou o filho, o filho matou o pai, ou não sei o quê, vocês acham que são almas anciãs, idosas, avançadas? Quem aqui de vocês era capaz de ganhar uma faca e dar uma facada ao vizinho, ao pai ou à vossa mãe? Ninguém. Vocês não são capazes. É que não são mesmo capazes. Por muito que vocês se sintam vítimas ou sei lá o quê, não são capazes de fazerem isso. Mas quem está aqui no primeiro nível é capaz. Sem problema nenhum. E que tenha bebido um copo ou não, não importa. Mas vamos pagar. Porquê? Porque ainda tem registro de animal. Aqui, vai passar pelo menos 35 níveis. Pelo menos. Depois passa a ser uma alma obediente. Mas também uma alma naiva. Ingénua. O meu Deus. A minha pátria. Depois temos o terceiro, que é o ego. Eu quero, eu posso, eu mando. Portanto, ali o terceiro nível é me, myself, and I. Sou eu. Eu vou fazer tudo. Porque a minha alma é esperta. Portanto, já aprendeu muito aqui embaixo. Agora tornou-se esperto. Manipulador. Também vai passar ali muito tempo. Ora, segundo os estudos. O terceiro nível, que não é o maior, como vocês veem. Aqui é muito maior. Depois ali é mais pequeno. É o terceiro nível com só mais energia do que os outros quatro juntos. Para vos dar uma ideia. Quando a gente diz que tudo é grande e à francesa. Depois a alma cansou. Porque toda a alma cansa. Ora, quantas de vocês, e mesmo se estarem a dizer, porque não é preciso, passam algum tempo durante o dia em reflexão? Quantas de vocês olham para o mundo e para as outras pessoas de uma forma diferente? Quantas de vocês são capazes de detectar injustiças? Quantas de vocês lhe dói o coração quando vêem alguém fazer mal a alguém? Se calhar todas, não. Então são vocês que são todas almas jovens, não são? Como é que vocês podem ter esses sentimentos se não tiveram tantas vidas vividas? Impossível. Impossível. Não é na escola primária que vocês vão aprender algebra. Não seriam capazes. Mas claro, com o tempo e a repetição e a repetição e o tempo a alma cansa. Então aquilo que interessava muito aqui e aqui começa a perder o interesse. já não faz sentido. Algumas almas colocam experiências bastante árduas para fazer essa transição. Por exemplo, a minha casa, o meu carro, o meu contrabancário, o meu negócio, o meu barco e depois tanto queria um filho e finalmente o filho nasceu. e há um ano e meio ao recuar o carro, o pai mata o filho. Subitamente, o barco deixou de ter valor, a casa deixou de ter valor, o carro, a ação do carro deixou de ter valor, nada mais tem valor porque perdeu aquilo que mais valor tinha, a transição espiritual muito forte. Ora, o quarto é a união. Já não há homem, já não há mulher, já não há preto, já não há brancos. Há seres. é a capacidade de dizer eu sou deixando de ser. Eu não faria aquilo que estás a fazer, mas tu tens o direito de fazer aquilo que estás a fazer. Porque eu estou em ti e tu estás em mim. Não quer dizer que tenho de ir para a cama contigo. e não quer dizer que tenho de ir para a cama contigo. Mas tenho de namastê. Honrar a tua presença. E o quinto é o que eu pessoalmente classifiquei de avatar. Os transportadores de luz. E atenção, os transportadores de luz não são necessariamente aqueles que se vestem de branco e com uma barba muito grande branca e há um não sei o que. Não façam confusão. Porque às vezes esses que vocês veem com uma barba muito grande e vestidos com túnicas brancas e tudo isso estão ali no terceiro nível. Estão ali no terceiro nível. Então, vocês vão encontrar professoras, cabeleireiras, enfermeiras por todo o lado. Não sei se respondi à tua pergunta. É de dois quilómetros. Ora... Foi a mais completa que eu já tive. Pronto. Obrigado. Obrigado. Ora... Pessoalmente nós não podemos fazer essas afirmações em público. Não podemos, não devemos, não se faz. Então, António, tu és uma alma anciã, idosa ou não? Eu não vou responder a essa pergunta. Porque seja qual for a resposta, é sempre a resposta errada. Isso não se responde. E quem já me perguntou isso no passado, sabe o que é que eu respondo? Pá, eu não estou no primeiro nível. Isso eu sei. Porque é muito privado, é muito nosso. Muito nosso. Mas aquilo que determina se a alma é uma alma anciã, mas também uma alma desenvolvida, é no chakra do coração que nós vamos sentir. Quais são os registros que estão no coração? Mas atenção à motivação nova. E aqui há duas pessoas com motivação nova. Atenção. É que a motivação nova esquece-se daquilo que está atrás de mim aqui no quadro. E então quero fazer justiça. E é a ponto de se sentir mal para com o estado do mundo. Portanto, eu vou entrar na escola e vou-me sentir muito mal porque o professor está a dar problemas difíceis aos alunos. Não devia de fazer isso. É um mau professor. Ele devia dar as soluções aos alunos. E dar-lhe mais tempo a recreio, para brincar. acham. Então, se já estão numa compreensão e num sentido dessa natureza, abracem isso, mas deixem os outros continuar o trajeto para um dia chegarem aí. Estão a compreender o que eu quero dizer? Não? A última coisa que eu quero é roubar a experiência do trauma. para tu aprenderes para tu aprenderes a levantar-te, tens primeiro que ir. Certo? E foi isso que me levou a dizer aqui há muitos anos atrás. A partir de hoje eu não quero ajudar mais ninguém. Terminou. Fini. Caputo. Acabou. A partir de hoje eu vou estar pronto a ajudar seja quem for. Portanto, há uma grande diferença entre querer ajudar e estar pronto a ajudar. então os novos têm muitas dificuldades na vida devido ao fato de quererem ajudar. Ou seja, meter o nariz onde não devem. Entram na pisa do outro e depois saem com uma ponta da pisa do outro mas não gostavam da pisa do outro mas partiram com uma peça da pisa do outro. Estão a compreender? Ok. Então, se a explicação foi clara porque vão ver sem dúvida seres com zeros nos desafios que são almas anciãs que já viajam há muito tempo mas ainda fazem burrices que a gente fica então mas mas já agora atenção atenção aqui duas particularidades é que há almas que têm desafios zero que são obviamente almas anciãs que na nossa vida ou na nossa realidade fazem burrices para nos chatear e eu no meu silêncio e na minha análise pergunto será que a alma está mesmo a fazer uma burrice ou está a tentar provocar algo em mim para ver se eu sou capaz ou não de transcender isto ou aquilo atenção porque há almas que têm encontrados connosco para nos dar dos connos e impõe-nos e depois a gente vira-se contra eles mas não espera aí isto foi o que tu pediste na biblioteca espiritual ele só está a fazer o que tu pediste então tenta compreender porque eu sei que pode ser complicado é por isso que eu digo se tivesse ficado nas testemunhas de Jeová era muito mais fácil era mais simples é mais complicado mas é a evolução mas é uma pergunta posso? sim os desafios são as lições kármicas? não não as lições kármicas que eu chamo no novo livro lições de interesse específico são os números que faltam no nosso nome faltam? que faltam no nosso nome se tivermos tempo nós ainda fazemos lições agora então vamos aqui rapidamente tchau 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 Obrigado.